Bom, a curiosidade sobre o carro secreto do Renato Garcia ainda continua, surgiu especulações sobre diversos carros, inclusive até boatos de que seria um Silvia, o carro que Renato Garcia esconde. Porém hoje vamos te provar que não é e te mostrar o verdadeiro carro que o youtuber tanto protege, após ele mesmo mostrar por descuido um detalhe, que revela completamente o carro. Porém, antes de tudo, deixe seu like e se inscreva-se no canal, e comente aí abaixo sua opinião sobre o carro secreto, que vamos revelar agora. Porém, antes de mostrar o momento que Renato Garcia sem querer filmou o detalhe que revelou o carro, vamos relembrar algumas dicas importantes sobre o carro do container, para o seu maior entendimento ao final do vídeo. Como todos nós sabemos, é um carro que foi importado dos Estados Unidos, e demorou cerca de 4 meses para chegar. E assim como dito nas dicas por ele próprio, revelou que seu carro secreto havia aparecido em todos os filmes dos Velozes e Furiosos. Renato Garcia também fala em seu Instagram que o carro é dos anos 2000, e o Mazda tem modelos de 1978 a 2003. Seu amigo Eric Médici também revela algumas dicas sobre o carro, veja a seguir. Dá uma dica aí do carro que tem lá no container para a galera. Não pode ser muita coisa também, né? É um carro raro, um dos carros raros de achar aqui, tem, pode ficar mais de tem aqui no Brasil. Não é nível Skyline, nível Supra, mas segue a linha. Ou seja, ele estava falando do RX-7, é um carro raro, porém é possível achar no Brasil. Assim como o Boquim encontrou o seu, o que dificulta, é geralmente encontrar esses carros em um estado ruim de conservação, sendo melhor optar pela importação, assim como o Renato fez. E após relembrar esses pontos, vamos prosseguir em seu vídeo no YouTube. Intitulado como, revelei o carro do container para ele. Renato Garcia, mostra seu carro do container coberto. Onde é possível ver toda a silhueta do carro, e algumas linhas, como por exemplo a do farol do carro, que condiz exatamente com a do RX-7. Veja agora uma foto de um RX-7, percebe claramente que se trata desse carro, e deixa ainda mais a certeza, de que nossos palpites todo esse tempo, estão corretos. E você, ainda tem dúvidas do carro secreto do Renato Garcia? Deixe abaixo seu comentário, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.